Um pai com um único propósito. De um lado e de outro eu vou correr atrás, porque o filho que está lá é o meu, precisando ser enterrado. A agonia da família começou no dia 27 de dezembro do ano passado, quando o corpo de Alexandre Vieira, de 26 anos, foi encontrado nesse local. Ele estava desaparecido há cerca de 11 dias. E o pesadelo da família a partir daí, estava apenas começando. Há cinco meses que o corpo do filho de seu Adonias está no IML de Porto Velho e não é liberado para que a família faça o enterro. Na época, por estar em estado avançado de decomposição, o corpo do jovem não pôde ser reconhecido nem por digitais. A família, então, precisou colher materiais para exame de DNA. Só que em Rondônia, o único laboratório de coleta tem que enviar o material para Manaus, para que seja feito o exame. Só que no caso de seu Adonias, já se passaram quase cinco meses e o resultado até agora nada. O problema principal é que a gente não consegue adquirir insumos, né? Para a gente montar a nossa estrutura laboratorial, para efetuar a realização de exames de DNA. E outra questão é o acordo de cooperação com o estado do Amazonas, que a gente, assim, eles apresentaram um problema de que não estão conseguindo também comprar insumos. Então, assim, temporariamente está suspenso. Assim que estiver normatizado ou assim que entrar os insumos aqui no estado de Rondônia, a gente consegue efetuar aí, consegue realizar os exames de DNA. E hoje, mais uma vez, seu Adonias recebeu a má notícia. É uma coisa que a gente não quer, né? Para o cidadão, essa espera. Mas, infelizmente, a situação atual exige que ele aguarde, né? Inconformado com a demora, ele faz um desabafo. Infelizmente, as drogas nos venceu. Vai fazer o quê? Mas vamos esperar que resolve, né? Se Deus quiser, vamos resolver a situação. Vamos conversar com o chefe de estado, quem for aí, que vai resolver a nossa situação. Mas não pode ficar desse jeito, não. Mas não pode ficar desse jeito, não. Legenda por Sônia Ruberti